O profissional de marketing promocional faz eventos, convenções, programas de incentivo, promoções, estandes, feiras e outras coisas mais. Um exemplo que eu acho que é, mostra bem cada área do banco de eventos, é um trabalho que a gente fez para a OMO agora no primeiro semestre, saiu uma ideia que eu achei fantástica, que é transformar uma betoneira de cimento numa supermáquina de lavar roupa e essa betoneira ia passando pelas ruas de São Paulo, arrecadando roupas, lavando e doando para a campanha do agasalho. Então a publicidade faz um comercial, uma campanha e põe na TV, no rádio. O que a gente procura fazer é complementar isso tudo com ações que sejam muito simpáticas e cheguem de uma forma engajada aos consumidores. O que a gente precisa ter é uma responsabilidade gigantesca com isso, com essa marca. Porque ao vivo, não é? Você tem que planejar muito bem, com muita segurança, muita cortesia, muito conteúdo, muita agradabilidade e tal, para que você tenha realmente um evento de muito resultado.